De acordo com o Regimento Interno do TRT da 14ª Região, é correto afirmar que o vice-presidente participará, em igualdade de condições, da distribuição das ações de competência originária do Tribunal Pleno, como relator, salvo quando estiver no exercício da presidência, por período igual ou superior a 15 dias consecutivos e nos dias de exercícios da atividade correcional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 30. O vice-presidente participará, em igualdade de condições, da distribuição das ações de competência originária do Tribunal Pleno, como relator, salvo quando estiver no exercício da presidência, por período igual ou superior a 30 dias consecutivos e nos dias de exercícios da atividade correcional.